Neguinhas, antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês que tá rolando a semana TBT da Black lá na Ibera e todos esses produtos aqui, que são os meus queridinhos e muito mais, tá em promoção, então eu tinha que avisar vocês aqui do YouTube pra quem não me segue lá no Insta, tá? Cronograma, que foi o que salvou meu cabelo da praia, da tintura, né, de toda a química que eu fiz agora no comecinho do ano. Eu usei esse kit durante um mês, tá, pra recuperar o meu cabelo, eu fiz o cronograma, ele aparece aqui, ó, assim que você abre o QR Code, tá? Só abrir esse QR Code aqui que ele vai aparecer pra você. Você pode fazer o cronograma pra cabelo danificado, pra cabelo ressecado, pra cabelo saudável, tem vários. Eles tratam o seu cabelo da medula até a cutícula, então assim, ele trata as três camadas do cabelo, é muito bom, e ele tá, tipo, R$179,00 e no Pix sai R$160,00, você ganha uma rena, tá, pra passar. Gente, tipo assim, muito top, frete grátis também, tá? Olha só, a centímetros da promoção é você compra o kit desse e você ganha mais um, tá, pelo preço de um, então assim, compra um, leva dois. Kit progressiva tem vários tamanhos, tem o combo baby, tem o combo grande, esses dois aqui, ó, tá na embalagem antiga, gente, porque dura muito, então eu ainda tenho esses, ainda não comprei embalagem nova, tá? Ó, aqui é a Fashion, pra vocês verem como que ela vem agora, que já tá na embalagem nova. Essa aqui é de 300g, pré-pull, que eu sempre uso, com o velo, que ajuda com a queda, também tá em promo. Birra maravilhoso, olha isso, eu já comprei o meu, já aproveitei a promoção, tô esperando chegar, tá? Então assim, frete grátis até quinta-feira, tem 10% de desconto no Pix, então corre lá, tá bom? Tinha que dar esse recadinho, tá o link aqui na descrição do vídeo, pode clicar lá, que vai ter uma página de links, e você escolhe a promo que você quer, tá bom? Tá acabando muito rápido, vira e mexe o estoque, acaba, e eles tão repondo, então fica de olho, ou me chama lá no direct, que eu mando o link pra vocês certinho, tá bom? Do todo suporte. E é isso, agora bora pro vídeo. Oi, negas, tudo bem? No vídeo de hoje, eu tô aqui pra trazer um vídeo que vocês amam muito, que é recebidos da Shein, tipo assim, hoje tem mais coisas, a gente tem sapato, tem moletom, tem roupa de academia, vestido, biquíni, calça, então assim, tem bastante coisa, espero muito que vocês gostem. O meu cupom de desconto mudou lá na Shein, tá? Agora é com o meu nome, gente, tô muito chique. Vou deixar aqui na tela pra vocês, tá bom? É The Alves BR, então, facinho pra vocês, dá 15% de desconto, em cima do valor da compra de vocês, então assim, é top, é um descontão. E também lá na Shein, acima de R$99, o frete é grátis, então assim, vale super a pena. Eles me perguntam muito se eu já fui taxada, algo do tipo. Não, eu nunca fui taxada. Inclusive, eles me enviaram dessa vez dois pacotes, e eles me falaram por e-mail, né, que se caso eu fosse taxada pra mim falar com eles, mas eu não fui, tá? Eles dividiram as peças no pacote, um veio com cinco peças, o outro veio com quatro, e eu não fui taxada. Quando eu comprava, que hoje em dia é mais recebidos, eu tomava cuidado de gastar até 250 dólares, então quando passava disso, eu dividi o carrinho. E essa é a dica que eu dou pra vocês, eu nunca fui taxada. Toma cuidado também, se for pegar sapato, tenta pegar separado, pra não ficar muito pesado e tals, mas eu acredito que roupinha assim, essas mais levinhas, passa batido, tá? Bom, bora pro vídeo. Eu tentei pegar umas coisinhas, assim, bem verão, mas eu acabei pegando um moletom também, que eu achei muito lindo. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês, então se você gosta desse vídeo, deixa o like pra mim, tá bom? Já aproveita também e se inscreve no meu canal, que a gente tá rumo aí a 200k, então se inscreve aí, tá bom? Que eu vou amar. A gente tem aqui na nossa comunidade de negas, né? Tá, agora, bora pro vídeo. A começar com um conjuntinho de academia basicão. Gente, sério, as roupas de academia da Shein não tem pra ninguém. Olha esse aqui, olha essa cor que linda, primeiramente. Tem bojo, mas o bojo é removível. Mas eu gostei porque é um bojo grande, eu que tenho peito grande, né? Eu gostei, tá? Deixa eu ver qual tamanho que eu peguei. Peguei no tamanho M, ó, o shorts também. Quis pegar shorts, gente, que não tivesse... Quis pegar shorts que não tivesse aquele negócio na bunda, sabe? Esse aqui tem um negocinho mais, tipo, bem sutil, que não tivesse aquele negócio de calcinha. Sabe por quê? Porque eu quero começar a minha vida fitness na academia, mas eu tenho um pouco de vergonha de ir com aquelas calças. Ainda mais que quando eu tava usando o conjuntinho beige, eu usei pra ir pra minha mãe, pra ir dormir lá na minha mãe. Minha mãe falou assim, nossa, que calça escandalosa, menina. E aí depois eu fiquei reparando, eu falei, ai, verdade. Aí eu fico com um pouco de vergonha, mas quando eu tiver também Graciane, eu vou usar. Essas leggings aqui, ó, esses shortinhos, né? Mas, ó, aqui, ó, ele parece que vai dar uma, sabe, puxada assim na barriga. Vamos ver. Vou provar no corpo e já volto, tá? Yeah! Curtir, curtir. Se eu fosse ter pegado de calça, eu ia pegar também o L, porque senão a calça fica muito curta. Mas como as shortinhas, eu peguei no M. Ó! Ai, quem é ela? Olha na parte de trás, não fica transparente, tá vendo? Um, dois. Esse ano, esse ano, eu vou pra academia. Vizinho se adaptando na creche, eu já vou me matricular. Gente, preciso correr, porque falta, tipo, meia hora pra eu poder sair, pra poder buscar o Bernardo, pra poder buscar o Bernardo na creche. Ele tá em semana de adaptação, menina. Tô gravando tudo pra vocês, mas, enfim. Gostei muito. 10 de 10 pra esse conjuntinho, tá? Ele não fica transparente, o bojo é removível. Eu gostei muito dele. O M ficou, assim, muito bom. Eu uso 42, 44 de Sutiã. E, assim, senti que, tipo assim, deu bom aqui, sabe? Tô me sentindo confortável. Agora, gente, vou mostrar o moletom que eu comprei, gente. Comprei não, né? Que eu pedi. Peguei no tamanho M também. Peguei tudo no tamanho M, eu acho. Gente, é, assim, bem Barbie, sabe? Ah, eu acho que... É, tipo assim, eu peguei ele, mas pra fazer uma foto. Ele é de camurça. E ele é todo, tipo assim, sei lá, mano, parece que é uma moda mais antiga. Sabe? Enfim, vocês vão ver. Gente! Ah! 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 Gente, fica muito barbizinha. Nossa, fica muito lindo. Aff, amei. Amei, amei. Olha isso. Amei. Sério. Olha só, tecido de pelinho. 10 de 10. 10 de 10. Eu pegaria o G só pra ele, só pra o... Pra parte de cima vai ficar um pouco mais comprida, que eu prefiro, mas a calça... Mas a calça tá, tipo, muito boa. Mas olha isso. Muito, muito, muito lindo. Vou dar um close nele aqui no espelho pra vocês. Tá tudo com o link aqui embaixo, tá? E você aproveita e já usa meu cupom que você vai pagar baratex, mas ó... Ah, não, gente. Só lá, baby girl. O próximo é uma calça. Gente, decidi arriscar e pegar uma calça. É a primeira calça que eu pego lá na Shein. E ela é um estilo de calça que eu tô querendo faz tempo e que eu vejo ela direto na Yukon. Ela é 200 e pouco. Na Shein, ela é 100. Olha isso. Que linda! Essas calças estão super em alta, né? Ó. Ela tem bolso aqui. O tecido é maravilhoso. Não estica, tá? Eu peguei no tamanho M, se eu não me engano. Mas acho que eu teria pego no G, viu? Peguei no M. E também ela é dessa linha Petite, ó. Ela é dessa linha Petite que, pelo que eu vi depois, é uma linha menor da Shein. Não sei se eu tô certa. Me corrijam aqui nos comentários, tá? Mas, ó, ela tem bolso. Eu vou colocar ela no corpo. Vamos ver se ela vai servir. Ela é pra ficar, tipo, na canela. E vamos ver. Vou pôr ela no corpo aqui. Tomara que ela me sirva, né? Quero muito que ela sirva, porque eu tava doida querendo uma calça dessa e não comprava, porque eu não tinha coragem pra pegar o caro. Ai, gente, eu tô suada. Subina aqui. Quando coloca a calça, ó, conta uma perna, levanta a outra. Deixa eu dar uma marcadinha na pepeca. Nossa, mano, eu deveria muito ter pego a G. As meninas que usam 40 tava pegando a M, entendeu? Aí eu fui na delas. Mas se você usa 40, eu recomendo você pegar a G, viu? Olha só. Ela no corpo. Vou dar um close nela aqui no espelho pra vocês verem. E vou deixar o link dela aqui embaixo pra também quem quiser, tá bom? Fica tudo na descrição do vídeo. Ah, mas ela é bem bonita. Nossa, ela é com um salto. Vai ficar show. Agora, bora pro próximo. Olhem que linda essa rasteirinha que eu peguei lá na Shein. Como vem? Super embaladinha. O tamanho que eu peguei é o CN40, tá? Eu uso 37. E olha só como ela é linda, gente. Ela é muito linda. Ela é super confortável. Eu não vou dar close nela no meu pé, gente, porque meu pé tá só pra misericórdia, né? Vocês tão vendo pela minha mão. Pelo estado que tá a minha mão. Então vocês já imaginam como tá o pé, né? Vou poupar vocês dessa imagem de terror. Linda, linda, linda. Dá pra usar ela assim e dá pra eu ver o pessoal usando ela assim também, ó. Tá cheia de detalhezinhos. Ela não é aquela tipo dura, sabe? Ela é mais fofinha aqui. Gostei, eu acho que não é tipo o pé. Gente, eu peguei esse vestidinho aqui lá na Shein. Eu gostei que as listras dele são pra baixo, né? Então ele não é emagrecido, entendeu? Vou colocar ele. Achei ele um pouco fininho, mas se ele ficar transparente eu vou usar como saída de praia. Vamos ver. Vou colocar ele no corpo aqui e já volto. Pera aí. Negas, olha só como ficou esse. Achei ele lindo também. Achei que ficou um pouquinho transparente aqui na parte do seio, mas dá pra usar aqueles tapa-sexo, né? A parte de trás, como ele é bonito. Tá vendo? Acho que assim, é uma coisa... Ele é muito baratinho no site. Então eu acho que compensa, porque qualquer coisa você pode usar na praia. Entendeu? Vai ficar lindo. Nota 10 de 10 e agora bora pro próximo vestido. Esse aqui eu tava muito empolgada, eu acho que eu vou usar ele no meu aniversário. Deixa eu ver que tamanho que eu peguei dele. É o L. Esse aqui eu peguei o L. Ó, Shein SXY. Essa linha, gente, essa Shein SXY, ela... Sempre que eu vou olhar, procurar coisa na Shein, eu gosto de olhar nessa linha primeiro. Vou colocar aqui o vestido, acho que ele vai ficar um pouquinho mais larguinho, mas eu acho que se eu tivesse pego ele, às vezes não... É, se bem que ele estica. Enfim, peraí, deixa eu trocar. Gente, tá muito calor. Coloquei até uma piranha aqui no cabelo. Olha só o vestido. Ó, ele ficou mais larguinho, tá vendo? Ó, acho que eu levaria ele na costureira. O comprimento eu achei bom, mas só pra apertar ele um pouquinho aqui na cintura, porque ele mais acinturado fica show, né? Ele tem forro, ele não fica transparente, tá? O tecido dele, ó, é esse aqui, por baixo tem o forro. Eu amei, ele tem outras cores também. Eu achei ele lindo, demais. Eu quero muito usar ele no meu aniversário. Aí eu vou ver se eu consigo levar pra costureira apertar, ó, porque aí ela apertando... É, porque... É, não sei como que ela vai fazer pra apertar, porque a costura dele é bem aqui assim, ó. Mas acho que dá, né? Ó. Dá uma apertada nele, pra ele ficar mais certinho. Eu gosto mais. Mas amei. Olha esse vestido, que lindo. Ele é bem baratinho. Olha só. Deixa eu ver aqui qual o tamanho. Tamanho M, tá? Ele não fica transparente. Eu tô de sutiã. Eu, Andressa, tô de sutiã. Porque ele não sustenta nada, não tem bojo. Mas olha só. Que lindo. Fica no corpo. Eu amei. Eu gosto muito de usar azul. Muito, muito mesmo. E eu achei ele, assim, divino. Sério. Olha isso. Ai, eu tô amando essas comprinhas. Vocês não têm noção. Esses recebidos, né? Recebidos. Sério, eu tô amando. Acho que eu fiz ótimas escolhas. Esse aqui, ele é super em conta, gente. Esse aqui, ó. Não sei pro bloquinho. Se eu não me engano, tem milagre dele também. Que eu acho que quem eu vi usando foi a Mirella. A linha. Mais um, gente. Esse aqui é babado. Olha esse vestido. Que toda mulher precisa ter um vestido vermelho no guarda-roupa, né? Vocês sabem. Olha esse aqui. Que coisa mais linda. Peguei tamanho M. Ó. Ele você pode usar frente e verso. Tipo assim, essa parte aqui é a parte de trás. Mas eu acho que super dá pra usar na frente também. Inclusive, ela é feita pra usar na frente, na real. Pra ficar aberta, tá vendo? Mas você pode também usar essa parte nas costas. Eu vou colocar ele no corpo pra vocês verem. Peraí, já morro. Para tudo pra esse vestidinho, gente. Muito lindo. Acho que aqui ele é de lurex que fala. Não, tipo cirrê. Cirrê? Sei lá. Ó, é esse tecido aqui, ó. Tá vendo? Que tem uns brilhos. Então, olha só como que ele fica no corpo. Muito lindo. Eu vou colocar essa parte aqui pra trás agora. pra gente ver como que fica nas costas. O certo é essa parte aqui pra frente, tá? Mesmo. Lá no site tá assim mesmo, tá? Vou deixar um videozinho aí dando close e vou trocar o lado pra mostrar pra vocês. Essa linha, ó. Gente, essa linha é top. Aí isso aqui, né, vai tirar a etiqueta e tal. Mas, ó, pra quem não gosta daquele decote. E olha nas costas. como que ele fica? Fica de boa. Tá vendo? Fica bem bonito. Parece que é um detalhe do vestido. Eu gostei. Acho que eu usaria das duas formas. E até mais assim, eu acho. Acho mais bonitinho assim, sabe? Quando é muito colado. Achei lindo ele. Sério. Agora vamos pro último, mas não menos importante, que é um pequenininho, gente. Um pequenininho preto que eu não tinha, ó, assim, bonitinho, pra fazer marquinha. Sabe? Então, a gente tá, né, na lei da atração pra ir pra praia. Mas, ó, que lindo. Ele é cheio de textura. Tá vendo? Qualidade, gente, muito boa. Os biquinis da Shein, eu não tenho o que reclamar. Eu já tenho, acho que três de lá. E assim, maravilhoso. Ó. Tá vendo? Calcinha. Peguei no tamanho M, então a calcinha não é tão caçolão. É, tipo assim, elas são altas, né, ficar mais altas e tal. Mas acho que não vai ficar tipo calçolão, não. E a saída de praia. Vou colocar no corpo. Já volto pra vocês entenderem melhor. Que calor, menina do céu. Esse biquini, que lindo. Vou mostrar ele atrás pra vocês. E assim, eu coloquei a parte de trás, na frente, sabe? Inverti a calcinha pra ela ficar mais menorzinha. Só que na frente, ó, fica calçolão, tá vendo? Mas, gostei. Eu gostei da saída também, eu queria uma saída assim, preta. Acho que fica lindo. E aí, ela, você pode ir ajeitando ela aqui, ó. Se quiser deixar mais, eu acho mais bonito o vestidinho mesmo. linda, 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 linda. Ela fica mais abertinha assim mesmo. É pra ficar. E fica assim. Eu amo. Amo a saída de praia porque eu fico muito mais confortável. Principalmente quando a gente tem criança, né? Que tem que ficar correndo atrás da criança na areia, agachada, brincando. Eu me sinto muito mais confortável assim, quando eu coloco alguma coisa aí preto. Eu ainda não tinha. Então, eu fiquei muito feliz. Vou deixar um closezinho passando aí na tela pra vocês. E assim, amei também. 10 de 10. Acho que tudo 10 de 10 hoje, viu? Espero muito também que vocês tenham amado aí. Espero que vocês, se forem comprar, usem o meu cupom de desconto pra vocês ganharem desconto. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de coração mesmo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Qual foi a peça favorita de vocês e qual nota que vocês dão pra cada uma, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E não esquece de me seguir lá no Insta, que lá eu tô presente todos os dias conversando com vocês. Então, assim, se a gente tiver a minha falta aqui no canal, dá um pulinho lá no Insta, que eu vou ter explicado o que aconteceu pro meu sumir, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!